Um preso de 41 anos foi encontrado morto no presídio de Varginha essa madrugada. Esse rapaz aí, ó. O apelido dele é Ominho. Juliano dos Santos. Segundo a polícia civil, ele estava com uma corda no pescoço e pendurado na grada da cela. Ó, mas tem corda... Mas não. Mas tem corda dentro da cela? Corda? Tô louco então, hein? Tem corda dentro da cela? Tá certo isso aqui, Marco? Olha isso, hein? Uai, aí é muito sugestivo pro cara já estar depressivo, preso, com mais 23 dentro da cela, tem uma corda lá. A suspeita é que ele possa ter sido assassinado, hein? O nosso repórter Matheus Monteiro vai explicar esse caso pra gente. Balança aí. Nas imediações do presídio de Varginha, o clima entre os moradores é de medo. Assustados com os últimos acontecimentos, nenhum deles quis dar entrevista. Esse já é o terceiro registro de preso encontrado morto dentro da unidade este ano. Desta vez, a vítima foi Juliano dos Santos, de 41 anos, conhecido como Ominho. Ele estava com uma corda no pescoço, pendurado na entrada de uma cela. O caso aconteceu durante a madrugada. A mãe do detento recebeu a notícia no início da manhã. Foi a sogra dele que ligou pra mim cedo. Eu tava dormindo e ela me contou que o Juliano já tava morto, já tava no ML. E a presídio nenhuma deu resposta nenhuma pra mim. Eu liguei pra lá, o pedido não sabia. O meu filho tem família. Juliano estava preso desde o dia 18 deste mês, quando a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa dele e encontrou um revólver calibre 22 e várias buchas de maconha escondidas dentro da geladeira. A polícia militar chegou aqui no presídio de Varginha por volta de 4h40 da manhã. Já não tinha mais gritos nem tumulto. Na cela onde o Juliano estava, havia mais 23 presos. Quando questionados pelos policiais sobre o que havia acontecido ali, todos ficaram em silêncio. A perícia foi chamada e constatou que havia sinais de estrangulamento e esganadura no pescoço da vítima, descartando assim qualquer possibilidade de o preso ter se matado. A mãe de Juliano também não acredita que o filho tenha tirado a própria vida. Mataram ele, porque ele não ia suicidar. Trai no presídio e matou, já suicidou três aí. Que suicídio é esse direto? Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que a direção da unidade vai instaurar uma investigação para apurar internamente o que de fato aconteceu e quem são os responsáveis. Enquanto isso, a família do preso pretende entrar com uma ação na justiça contra o Estado.